O amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Não tô nem aí pra essa coisa Acho uma grande idiotice esse negócio de amor A gente pode ter até uma certa afinidade com uma pessoa ou com outra Mas amar, pelo menos isso pra mim não existe Primeiro, porque se o amor existe mesmo Ele tem que durar pra sempre Me diga uma coisa que dura pra sempre Nada dura pra sempre É, até os prédios construídos depois de 200 anos Eles caem, nada dura pra sempre Por exemplo, você arrumou uma namorada Deu tudo certo Vocês resolveram então casar Estão apaixonados Amor daqui, amor dali Ai meu amor E depois tem filhos Aí começa a vida Quando você tem o primeiro filho A sua vida vai começar de verdade O relacionamento realmente vai ficar sério com essa pessoa E aí esse negócio de amor Já vai começar a diminuir um pouco Com o passar do tempo Você vai ficar velho Vai ficar gordo Talvez careca Vai ficar diferente Ela já não vai te amar mais como antigamente Ela vai começar a ter atração por rapazes mais jovens Pode ser até que ela arrume um cara mais novo que você Te largue e fique com ele Ela vai dizer que Realmente encontrou o amor da vida dela Que estando com você não era o amor que ela esperava E blá 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 A mesma coisa com a mulher Você mulher fica aí Tem filho Já muda o corpo um pouco Vai ficando mais velha Vai ficando gorda Despeitada Desbundada E o seu marido vai começar o que? A olhar para as mulheres mais jovens Que está tudo em cima Está tudo durinho ainda E pode ser que aconteça também De repente se o seu marido tem um dinheirinho Para poder abastecer as mulheres mais novas Que se tem uma coisa que eu nunca vi É o seguinte Uma mulher nova Com um cara mais velho E pobre Isso aí eu nunca vi Nem nunca vou ver Eu tenho certeza Mas pode ser que aconteça que ele tem um dinheirinho Tem alguma coisa aí Consiga uma mulher mais nova que você E ele vai dizer a mesma coisa Que Oh finalmente Eu encontrei a minha cara metade E blá 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 Tudo balela Isso é besteira Isso é besteira O amor é um jogo de interesse Se ela é mais nova E ficou com esse cara que é mais velho Alguma coisa ela quer Amor não é Isso é É até redundante ficar tentando explicar isso Mas eu vou dar mais um exemplo Tem aquele amor chamado Amor de pica O que é amor de pica Um cara que é muito bom de cama Ele Com certeza vai ser amado por muitas mulheres Ele vai ter várias caras metade Na vida dele Porque o cara é muito bom de cama Ou então se o cara é muito bonito Porque tem homem que é realmente bonito E dura muito tempo assim Também vai ter muitos amores Ou rico O rico também vai ter muitas mulheres pra amar Então Em suma Provavelmente você que está vendo esse vídeo Não é rico, não é bonito E nem fode bem Porque a maioria das pessoas Fazem o sexo medíocre Ninguém é É difícil achar um cara bom de cama Que nem dizem É difícil existir cara bom de cama As mulheres correm atrás desses caras Bons de cama Então o amor existe pra esse 20% de pessoas Um homem bonitão O que fode bem Ou um cara que é rico Porque a mulher Ela finge bem A mulher finge bem Ela que Às vezes eu acho Que foram as mulheres que inventaram esse negócio de amor Eu não sei de onde que surgiu isso E pra finalizar o vídeo Eu vou dar uma dica pra você que está namorando No dia dos namorados Dê algum presente que você possa pegar de volta depois Sei lá Uma TV Um quadro Alguma decoração bacana E aí quando acabar o namoro Você Sabe né Isso aqui eu comprei E pega de volta Não dê camisa Tênis Essas coisas não Que aí não dá certo Então essa é a minha opinião sobre amor Espero que tenha gostado Se você não concorda com a minha opinião O problema é seu Inscreva-se no canal E até a próxima É o não querer Mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganha e se perder É É É É É É É É É